É de Mata Fechada, Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Os cartazes foram espalhados por toda a região. Tiago Oliveira Zavarato estava desaparecido, um menino de apenas 12 anos. Toda esta área é do pai do menino, um militar aposentado que está doente e ainda não foi avisado de que o filho foi encontrado morto com marcas de violência. Foi o irmão quem achou o menino. Como é que estava o corpo dele? Qual era o local? Como é que estava vestido? Estava com roupa, uns ferimentos na cabeça, um aqui que deu para ver mais ou menos. Que tipo de ferimentos ele tinha? Facada. E eu fui ver o corpo dele e estava cheio de facas. Foi três na cabeça, três na cabeça, um aqui, uma aqui na areia, uma pegou na mão e uma pegou bem aqui no peito. O repórter investigativo Henrique Pereira foi à região em busca do local onde o menino foi encontrado. Nós estamos chegando aqui em uma região praticamente rural, em Franco da Rocha, onde fica o local onde esse menino desapareceu e foi encontrado já sem vida. Para frente aqui a casa dele? É, para frente. Você vai reto. Tem um portão que fica bem assim, ó. Bem na dificuldade, bem em frente. Tem a mata, é o primeiro portão daqui para lá. A busca segue por ruas de terra da zona rural de Franco da Rocha. Este lavrador aceitou levar nossa equipe até a casa do menino, um local de difícil acesso. O seu Laércio é aqui da região, conhece o pessoal e o senhor conheceu o Tiaguinho? Conheci. Um garoto bom, tranquilo. Aqui da dona Pedro, ela mora lá para baixo. Não mora aqui com ele, não. O pai dele é policial aposentado? É, um tenente. Pode subir? Pode. A gente vai bater lá na casa do pai dele. A gente vai subindo aqui, ó. É um local de difícil acesso. Aqui é a casa. Esta porteira leva a casa do Tiago. Só os cachorros recebem equipe do Brasil, gente. Os parentes estão fora, provavelmente no IML, onde está o corpo do garoto. Foi numa área de mata dentro da propriedade da família que o menino foi encontrado morto. Depois de quatro dias desaparecido. Tiago sumiu quando a mãe saiu e ele ficou sozinho com o irmão mais velho. O garoto resolveu passear e não voltou mais. Parentes e amigos do Tiago foram chamados para prestar depoimento, mas até agora a polícia não tem pistas do assassino ou dos assassinos. Apenas tenta identificar dois homens que circularam pela região em um gol branco e chamaram a atenção dos moradores do local, pois eram estranhos no local onde todos se conhecem. Estava desaparecida, a família estava desde as seis horas procurando. Aí quando foi umas oito horas, sete e quarenta, que acharam que eles vinham aqui no bar da notícia, né? Aí acharam e falaram que estava no quintal do pai morto.